Tenho direitos que a empresa não pagou, mas estou com medo de entrar com a ação. Quando for procurar um novo emprego, isso pode aparecer? A nova empresa pode pesquisar e não me contratar por isso? Processo trabalhista, suja minha carteira? Meu currículo? Esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas. Prazer, eu sou o Bruno Barbosa e se você ainda não sabe onde está, esse é o canal da Barbosa e Barbosa, a sociedade de advogados que está popularizando o direito do trabalho. Nós queremos que todos saibam os direitos trabalhistas que tem. Só que pra alcançar cada vez mais pessoas, eu preciso de uma pequena ajuda sua. Clique nesse botão vermelho e inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho pro YouTube avisar você sobre todo o vídeo novo que nós colocamos no ar. Mas o mais importante é você compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e colegas de trabalho pelos grupos de WhatsApp. Todos merecem conhecer seus direitos, principalmente os do dia a dia do trabalho. Posso contar com a sua ajuda? Então vamos tirar esse medo que você tem de processo trabalhista. Olhando pelo lado da lei, ninguém pode deixar de contratar pelo candidato, ter ações trabalhistas contra outras empresas ou até contra a mesma empresa. Tanto a Constituição Federal quanto a CLT garantem aos trabalhadores o direito de ação e protegem até desses tipos de pesquisa. O TRT de São Paulo, por exemplo, não permite a consulta de processos em nome de trabalhadores. Só existem pesquisas em nome de empresas ou empregadores pessoas físicas. Eu vou mostrar minha tela entrando no site do TRT da segunda região, por exemplo. É só procurar pelo TRT de São Paulo, entrar no site. Na tela inicial não existe pesquisa por nome. Somente no menu superior de serviços é que existe a consulta processual. Aqui, a única opção que não seja com o número do processo é pesquisa por CNPJ ou CPF da reclamada. Clicando nesse link, abre a página onde aqui diz As pesquisas feitas em nome do trabalhador só podem ser feitas por ele mesmo ou por alguém que tenha procuração específica para isso. Então, preste atenção para não assinar nenhum documento desse tipo na entrevista de emprego. O que pode acontecer é a empresa que você está procurando emprego ligar para alguém da empresa que você trabalhava antes e lá informarem que você entrou com o processo ou passarem qualquer tipo de outra informação com a intenção de te prejudicar. Se você tiver alguma prova escrita ou algum tipo de gravação que prove a recusa de contratação por causa de ação trabalhista, você pode até pedir uma indenização por discriminação. Acontece que é muito difícil uma empresa responder com esse motivo. Se você for eliminado de uma tentativa de emprego, provavelmente nunca vai saber que foi por esse motivo. A informação sobre se você já teve ação trabalhista ou não só vai aparecer para quem está te contratando se ele for atrás disso. Só que isso dá muito trabalho, porque a pesquisa em nome da empresa vão aparecer vários processos contra ela. Olha só uma pesquisa que eu fiz. São muitos processos e só aparece o número deles. Se a empresa que está te contratando quiser pesquisar, vai ter que olhar um por um. Isso dá muito trabalho. Ah, Bruno, mas eu já fiz uma pesquisa em meu nome no Google e aparece um processo que eu já tive. Isso é possível, porque o Google consegue rastrear tudo que é digital e público. Todas as decisões que acontecem em um processo precisam ser publicadas no Diário Oficial. E o Diário Oficial precisa ser público. E já é digital faz algum tempo. Só que ali só aparece o despacho do juiz, não aparece o processo inteiro. Se a empresa quiser mesmo, vai dar trabalho para pesquisar. Já deixou seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Então faz isso agora e ajuda a gente. Aproveite e ajude a divulgar nossa hashtag BBADV. Ela é o jeito mais fácil de você encontrar nossos vídeos e todos os nossos outros conteúdos na internet. Sempre que alguém tiver dúvidas trabalhistas, é só procurar por ela. Posso continuar? Então vamos lá. Também pode acontecer de, mesmo a empresa saber que você teve processo trabalhista, continuar com o processo seletivo e, na próxima etapa, perguntar para você quais os motivos que levou você a entrar com o processo. E essa resposta você tem que ter na ponta da língua. Eu vou dar um exemplo de uma cliente que me procurou semana passada porque a empresa não tinha um horário fixo para ela trabalhar. Todos os dias, às 6 da tarde, a empresa mandava por WhatsApp o horário que ela ia trabalhar no dia seguinte. Então, até esse momento, ela não sabia que horário ela ia entrar e iria sair do trabalho no dia seguinte. E isso é um absurdo porque ela não consegue programar a sua vida pessoal. Imagine se ela quiser marcar uma consulta médica ou quiser começar um curso ou até uma faculdade. Sem horário de trabalho definido, isso é impossível. E a nova empresa que vai me contratar tem que entender isso, senão vai ser mais uma que vai me explorar. Nós temos vários clientes que entram com processos trabalhistas e mesmo assim conseguem novos empregos. Nós temos casos de pessoas que entram com ação mesmo trabalhando, recebem o seu direito e continuam trabalhando na mesma empresa. Se entrar com o processo trabalhista fosse realmente um problema para arranjar um novo emprego, pode ter certeza que eu não ia ter nem metade dos clientes e dos processos que eu tenho hoje. Listas negras sempre vão existir, mas essas empresas que fazem esses tipos de controle com certeza não agem corretamente com seus empregados. Porque quem não deve não teme. O importante é você não ter medo de procurar seus direitos. Sem dúvida, essa é a melhor forma de fazer as empresas cumprirem seus deveres com seus empregados. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Até a próxima!